A fábrica da maior empresa de bebidas do Brasil Frequentemente acusados pelo Partido dos Trabalhadores de ter foco excessivo nos lucros de causar desigualdade econômica de ter falta de compromisso com o desenvolvimento sustentável e de explorar os trabalhadores vejam como se comporta um dos maiores empresários brasileiros quando uma catástrofe atinge uma enorme parcela da população de trabalhadores e pequenos empresários Paralisou a produção de cerveja para invasar água para as vítimas das inundações As informações são do Romeu Piccoli Olá, Salci O detalhe é que essa fábrica não comercializa água normalmente O produto é utilizado na fórmula da cerveja Mas por conta da necessidade da população atingida a linha de produção foi toda adaptada em quatro dias e estão sendo invasadas 85 mil latas de água por hora O objetivo é nesse momento produzir um milhão de litros A produção inteira vai ser doada para as áreas mais necessitadas Inclusive, vem impresso na lata que o produto é para doação A venda é proibida Nesse momento, a água potável é o produto mais importante para as vítimas da inundação Se dermos as mãos, este país terá jeito Acredite!